O Carro de Boi Agora no dia 5 de julho, sábado, esta vai ser uma festa onde o companheirismo e a tradição vão prevalecer mais uma vez É o 12º Festival do Carro de Boi que vai acontecer durante a 20ª Água Indústria Minha boiada carreira puxa o carro com firmeza Os carros de bois sairão da fazenda do Cader na parte da manhã Chegarão ao trevo por volta do meio-dia e será servido o tradicional almoço dos carreiros Logo após seguiremos pelas ruas da cidade, passando pela Praça da Matriz a partir das 15 horas, 3 da tarde Iremos homenagear todos os carreiros e você é nosso convidado especial Informações através do telefone 3488496567 Uma realização da Associação dos Carreiros e Prefeitura Municipal O carro que mais carrega é a viola bem afinada Ai, ai O carro que mais carregamos